Qual a sua reação quando eu estava na Copa do Mundo em 98, você foi escalado, aí eu vou para ver Edmundo e você não termina entrando em campo? A pergunta foi qual a minha reação? A minha reação não foi a comum, a normal para aquela época. Hoje talvez se me derem um tapa na cara eu sou capaz de dar a outra face, não que eu seja santo ou queira aqui imitar nada, mas é a maturidade. Naquela ocasião, Canuto, eu não tive reação nenhuma porque alguma coisa dentro de mim, no meu inconsciente, já dizia que eu não ia jogar. É meu. É, porque o Romário havia sido cortado e eu fiquei com ele lá e todo mundo quis falar comigo. Eu sofri, eu cometi o maior dos pecados que é dar preferência a um amigo. Eu atendi o Aston Rodrigues, o Apolinho, e ele estava no Rio de Janeiro, na Rádio Globo na época, e todos os jornalistas que estavam lá em Paris ficaram putos, porque a gente estava quatro horas à frente na Europa, o Romário foi cortado umas seis, oito horas da noite, então só o Apolinho tinha falado comigo. Todos os jornalistas que estavam lá em Paris tomaram uma comidinha de rabo, né? Porque vocês estão aí e não conseguem falar com o cara. Olha, um cara está aqui no Brasil, mas a verdade é que ele tinha o meu telefone, nessa época eu jogava na Itália, ele tinha o meu telefone lá da Itália por ser meu amigo, e acabei falando com ele por mais de duas horas no telefone. Esses jornalistas levaram isso de uma outra forma para o Zagallo, e o Zagallo me escanteou tanto que o Brasil jogou... Eu nunca lembro contra quem é, exatamente qual o time, mas eu acho que foi a seleção de Luxemburgo. O Brasil ganhou de 13 a 0, todo mundo entrou, inclusive os três goleiros, e eu fui o único que não entrei naquela partida. Ali eu já sabia que eu estava preterido. E aí, no dia da final, a minha reação foi muito tranquila, por ter muito carinho e muito respeito àquele grupo, que era um grupo... o Brasil foi pentacampeão, talvez tenha tido outros grupos com a mesma harmonia, a mesma alegria, a mesma união do que o nosso. Mas aquele nosso, eu posso te afirmar, que era um grupo sensacional. E a alegria de ver o Ronaldo retornar do hospital foi maior do que de jogar, que era uma coisa... Eu sempre... eu sou muito emotivo, sou muito vibrante, eu vou jogar uma pelada que é importante, com rivalidade, vou jogar contra um amigo, eu sinto aquele friozinho, aquelas borboletas na barriga até hoje. Embora eu esteja aí um pouco acima do peso. Mas eu sempre senti... e exatamente aquele dia, talvez o dia mais importante da minha carreira profissional de futebol, uma final de Copa do Mundo, única, eu só fui a uma Copa do Mundo, eu devia estar borbulhante. Isso não estava, isso não aconteceu, embora eu não soubesse que o Ronaldo ia voltar. Mas hoje, hoje eu sinto, principalmente no Brasil, que me faz falta não ter conquistado uma Copa do Mundo. Eu que fui de uma geração, que tive chance de jogar. Em 94, fui cortado por indisciplina. Em 98, foi essa situação de... a gente perdeu, eu não pude jogar. E em 2002, eu tinha a possibilidade de permanecer no Brasil e mostrar o futebol, eu fui para o Japão e acabou que eu não tive oportunidade. Eu poderia ter sido tricampeão do mundo, entrar para a história, claro, com outros atletas, e acabou que eu não ganhei nenhuma. E vejo, vejo, porque trabalho com campeões do mundo, trabalhei com o Zinho muito tempo na Fox, trabalho com o Denilson na Bandeirantes, e tenho a certeza que o tratamento é diferente para com eles em relação a mim. não um tratamento pessoal, mas profissional. O peso profissional, não é isso? Exatamente. Bom.